Em Cristalina, no leste do estado, um produtor investiu em uma usina fotovoltaica com a utilização da água da chuva. O objetivo das placas de captação solar é de suprir toda a energia utilizada na produção de leite da fazenda, gerando economia. Na fazenda Figueiredo, as 2.100 vacas holandesas passam três vezes ao dia por esse ritual. Tomam um banho e depois seguem para a ordenha. Os ventiladores ajudam a amenizar o calor. Dali, o leite segue para o resfriador. Tudo é feito eletronicamente. Reinaldo e o pai, Luiz, seguem padrões internacionais para manter a qualidade dos quase 23 mil litros de leite produzidos diariamente. Além desses ventiladores, que são aproximadamente 200, a gente tem o tanque de produção, que é um tanque que produz bastante calor, necessita de bastante energia e toda a fábrica de ração também. É, mas nem sempre a energia elétrica é fornecida com a qualidade que se precisa. As oscilações, que eles dizem ser constantes na zona rural, podem trazer prejuízos. Diante da necessidade de se ter energia elétrica constantemente, o seu Luiz, que visita várias feiras agropecuárias pelo Brasil, conheceu o sistema de produção de energia solar. Mas ele ficou pensando onde implantar esse sistema. Viu que no telhado não seria muito vantajoso, porque durante parte do dia ele perderia essa energia solar. Foi então que, trocando ideia com alguns engenheiros, ele resolveu implantar esse sistema num lago artificial. Tem uma vantagem de evitar a evaporação do lago. Porque na nossa região nós temos uma perca de mais de 560 milímetros por ano. E ela tem uma vantagem de proteger até 70% da evaporação da água. Então, é uma água que nós temos de aproveitar. Essa é a primeira fazenda com esse modelo de economia de energia no Brasil. De acordo com o produtor, 90% do equipamento é composto por peças importadas. Ao todo, 1.150 painéis foram instalados em cima de boias. A água é acumulada da chuva e utilizada para a limpeza das áreas da fazenda. A mini-usina foi toda montada pelo pecuarista, que investiu até o momento 2 milhões e 100 mil reais, que devem gerar energia suficiente para zerar a conta de energia da fazenda, que passa dos 26 mil reais por mês. O que a gente está fazendo hoje é para se produzir mais barato. Para isso que temos de investir em máquinas boas, como vocês viram, tem ordem automatizada, uma fábrica de ração automatizada. Então, isso tudo faz com que você agrega máquinas que fazem qualidade e talvez com custo um pouco melhor. Além da economia para a propriedade, a relevância de um projeto como esse está no seu valor ambiental. E é claro, a natureza agradece.